Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. Ainda estou um pouco rouca, um pouco fanha, mas vamos lá né gente, vida que segue. Bom, falei para vocês que eu mudei de casa e agora eu quero fazer tapetes novos para minha casa. Não sei como vocês gostam né, mas gente eu sempre gosto de colocar tapetinho novo em casa. Então eu vou do anos antigos e vou colocar tapetinho novo, porque tapete crochê gente, dura muito tempo. Dura 20, 30 anos né, mas eu vou renovando todos e agora eu quero fazer um tapete, um jogo de banheiro. Bem grandão para o nosso banheiro e eu quero mostrar as cores que eu escolhi. Como esse banheiro gente, ele é mais frequentado da casa, eu pensei em cores escuras. Então eu estava pensando nesse barbante cinza, ele é número 6, ele é o cinza claro da Teixo Piratininga. Com esse daqui, deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Olha, com esse mostarda da Supremo número 6. Ele vai ficar escuro, mas eu acredito que vai ficar... Por? Estou gaguejando. Que vai ficar uma combinação muito bonita. Então essas foram as cores escolhidas. Vou fazer um tapete um pouquinho, um grande e um pequeno para dar certinho lá no banheiro. Aí conforme eu for fazendo gente... Ai, desculpa a moto passando. Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês aqui na loja ou lá em casa, tá bom? Vou crochetando e mostrando. Lembrando gente, que não sou só eu que crocheto, tá bom? É eu e o Leandro. Então eu começo, ele começa e a gente vai fazendo assim e vamos que vamos crochetando. Então vou começar com esse daqui. Vou escolher a cor que eu vou começar. O modelo também. Aí eu já mostro para vocês. Agora as nossas bases já estão prontas, gente. Olha que coisa mais linda. Bom, seguimos uma videoaula. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E agora vamos para outra videoaula. Outro modelo. Esse aqui é um jogo de banheiro para o nosso banheiro que o Leandro está fazendo, tá bom? Então eu não sei se ele vai seguir videoaula ou se ele vai seguir a olho mesmo como está lá. Vamos ver. Depois eu venho contando para vocês, tá? Mas por enquanto ele fez três bases, porque essa daqui, gente, nosso banheiro tem o vaso e a saída do box. Então essa daqui já vai pegar o vaso com o box inteiro. Esse tapete aqui é do lado de fora do banheiro. Eu gosto de colocar um tapetinho no corredor, gente, do lado de fora do banheiro. E esse daqui é o da pia. Não precisaria deste daqui que é da pia. Na minha, assim, concepção não precisaria. Mas os meus filhos andam muito descalços. Eles, assim, acordam e já saem descalços, já vai no banheiro para escovar os dentes. Então o Leandro fez esse pequenininho para colocar ali na pia na hora que eles forem escovar o dente. Pelo menos sai em cima de um tapete. Não sei como é que é os filhos de vocês, mas, meu gente, já levanta descalço e a gente vai ficar falando Põe chinelo, põe chinelo. Olha, falaram tanto isso quando eu era criança. Agora meus filhos fazem igualzinho comigo. Gente do céu! Mas é uma base bem simples. Ele não contou quantas correntinhas. Ele foi por base. Ele fez, assim, um tanto de correntinha e colocou lá no banheiro e falou assim Bom, eu acho que assim vai ficar bom. E ele fez assim com todas as peças. A única coisa, são tamanhos diferentes, né? Mas é o número de carreiras iguais. Então, se eu contar ele por inteiro, tá bom? De fora a fora. Dá uma, duas, três, quatro... Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Os três têm treze carreiras. Sobrou, gente, esse tanto aqui do cinza. Eu acredito que o cinza não vai dar. Que vou ter que pegar mais um cone. Bom, era número seis? É número seis, gente, mas é um número seis grosso. Olha só. Ficou bem corpadão o tapete. Ficou bem assim, sabe? Bem legal mesmo. Ainda mais pra banheiro, né? Que precisa que seque bem. Ficou bem legal. Agora, pra banheiro, gente, eu também não gosto de fazer uns tapetes muito abertos. Porque querendo não, banheiro mole. A gente precisa de tapete também pra secar, né? Quando a gente pisa assim, o pé fica sequinho. Então, eu gosto de tapetinho mais fechado pro banheiro. Bom, agora vamos para a nossa segunda parte. Que é colocar esse mostarda... Ai, caiu na minha mão. Colocar esse mostarda. Agora, eu vou fazer duas carreiras fechadas do mostarda. Depois, ele já vai partir pro cinza de novo. Por isso que eu acho que o cinza não vai dar. Aí, eu venho mostrando pra vocês, depois que ele passar o mostarda, tá bom? Quanto que ficou. Assim, no cone, né? Aí, vamos lá, mostrando pra vocês. Lembrando, na descrição tem a videoaula. Seguimos a videoaula por 13 carreiras. E agora, vamos mudar o modelo. Não vai ser o mesmo modelo da videoaula. É que ele viu um tapete muito bonito. Só que tinha flores no meio. E eu não queria flores no meio, gente. Eu queria sem flor nenhuma. Então, por isso que ele teve que fazer essa adaptação no modelo. Então, bora lá crochetar. A segunda parte dos tapetes já estão prontas. Que era realmente, gente, só passar o mostarda aqui em volta. Passou duas carreiras com detalhinho aqui em nervura. Essa nervura, gente, você pega só nesse fiozinho aqui de trás, tá bom? E dá essa nervura. Gente, perdoe a minha unha que a gente tava na arrumação aqui dos barbantes. Quem viu os vídeos anterior, viu que nossa senhora. Então, tô nesse dia ainda com essa unha maravilhosa aqui. Mas, vamos lá. Então, foram só duas carreirinhas mesmo. Bem simplesinha. Ponto sobre ponto. E aqui na ponta continuamos o lequinho. Então, fizemos ponto sobre ponto aqui na ponta. E aqui um lequinho com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo, ponto sobre ponto, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Isso foi feito nos três tapetes. Agora, vamos voltar com a cor cinza. E aqui o modelo vai mudar mais uma vez. Vai ser diferente. É aquela parte, sabe, que tem mais pontos fechados aqui e mais pontos abertos aqui. Mas, na hora que eu mostrar, vocês vão entender, tá bom? Então, vamos lá. Captando os cinza agora. Se o cinza acabar, eu venho aqui mostrando pra vocês até onde a gente conseguiu fazer com o mesmo cone, tá bom? Então, bora lá crochetar. Pessoal, aconteceu mesmo, como a gente já esperava. O barbante não deu pra terminar os tapetes. Esses dois aqui, ó, deu. Foi feito uma, duas, três, quatro carreiras. Já esse outro aqui, gente, esse médio, que tem o grande, o médio e o pequeno. Pro grande e pro pequeno, deu. No médio, já não deu pra gente terminar a nossa carreira de... Quer dizer, a nossa carreira não, né? O nosso tapetinho com quatro carreiras. Ficou aqui com três desse lado e com duas carreiras desse lado. Olha só, acabou aqui o meu barbante. Então, realmente, vamos ter que abrir mais um cone pra terminar esse tapete. Gente, como eu falei pra vocês, é um tapetinho fechado muito bonito. Vocês vão ver o que terminar, como ele fica lindo. Bom, aqui teve a mudança, né? Lembrando, vou deixar aqui embaixo as duas videoaulas. Aqui é uma e aqui é outra. Depois eu explico certinho onde começa e onde termina, tá bom? As videoaulas, quando o tapete já estiver pronto. Mas aqui, ele segue uma carreirinha de leque, seguido de pontos altos. E aqui, quatro pontos altos com uma correntinha de separação. Depois, mais quatro pontos altos. É um tapete realmente bem simples, bem fácil. Quem é crocheteiro iniciante vai conseguir fazer esse modelo sem problema nenhum. Só vai ter essa confusãozinha aí de ser uma videoaula, depois a outra videoaula, tá bom? Pode ser que aconteça de não dar pontinhos aqui no começo, alguma coisa assim. Mas vocês conseguem resolver esse problema aí com uma grande facilidade, tá bom? Então, vamos lá. Abrir mais um barbante pra dar continuidade ao jogo de banheiro. Gente, não vejo a hora. Esse jogo de banheiro tá lá no nosso banheiro, que vai ficar muito lindo. Leandro terminou o nosso tapete. Olha que lindo que ele ficou. Depois, eu vou colocar lá no banheiro, junto com vocês, pra gente ver como que ele vai ficar lá. Porque eu ainda não coloquei. Então, o nosso tapete já está pronto. Gente, aqui, eu acho que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que ele passou duas carreiras. Depois, ele fez uma, duas, três, quatro com cinza. Depois, ele fez uma carreira toda no mostarda, olha só. Igualzinho o cinza. A diferença é que ele não fez esses buraquinhos aqui no meio, mas a beirada foi igual. E o biquinho, ele não quis fazer biquinho. Ele quis fazer três carreirinhas de ponto baixo. Então, foi só isso que ele fez. E ele ficou lindo o tapete. Gente, eu achei o tapete, assim, mais masculino. Eu gostei. Particularmente, eu achei muito bonito. Né? Que bico, não sei. Eu acho que o bico, assim, sem o bico, ele ficou mais masculino. Achei que ficou muito bonito. Ainda mais que vai ser pro banheiro dos meninos. Né? Então, eu gostei muito. Então, vamos lá que eu quero medir com vocês o maior. Não vou conseguir pesar, porque eu tô em casa hoje é domingo e eu não trouxe a balança, tá bom? A balança ficou lá na loja. Então, tá aqui, ó. No comecinho, até o final, ficou com 80 centímetros. Lembrando, vou deixar aqui embaixo, na descrição, as duas videoaulas, tá bom? Então, esse ficou com 80 centímetros. Esse segundo ficou com... Peraí, gente. Deixa eu colocar aqui na pontinha. Ficou com 69 centímetros. E o terceiro, que é o menorzinho, que não é tão menor assim, que acho que ele ficou praticamente o mesmo tamanho do outro. Ah, não. Ficou menor assim, gente. Ó, tá aqui na pontinha, até a outra pontinha. 56 centímetros. Então, agora eu vou colocar lá no meu banheiro, pra vocês verem como que ficou. Gente, meu banheiro é escuro, tá bom? Não sei como é que vai ser a iluminação lá, mas eu vou colocar pra vocês verem. Gente, é escuro, mas acho que vai dar pra vocês verem. Tá minha iluminação legal aqui. Quer dizer, não tá tão claro, mas dá pra vocês verem. Ó, esse é o portão aí. Esse aqui é o tapete médio, então ele ficou aqui na porta. Esse é o tapete maior, que o Leandro queria colocar no vaso e no box. Então, ele ficou bem aqui, ó. Ficou bem legal. Vou colocar mais pra cá. E o tapete menor ficou aqui na pia. Então, gente, ficou desse jeitinho o nosso banheiro. Ficou muito bonito, né? Até combinou com o chão, que o meu chão que tá parecendo pra vocês mais amarelo, né? Porque ele é mais marrom, tá bom? Então, ficou muito legal. Eu gostei. Deixou um banheiro bonito. Gente, querendo ou não, um crochêzinho em casa deixa lindo, né? Olha só. É tão gostoso pisar também em cima, o pé molhado, quando o chão tá gelado, né? É muito gostoso. Bom, eu vou me despedindo de vocês aqui no meu banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu chutar o outro pra cá. Ai, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de produção dessas três peças de tapete. Ficou até aqui, gente? Aproveita, ó. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que nós estamos aprontando aqui. E como vocês estão vendo, ultimamente estamos fazendo peças para a nossa casa, né? Então, uma ótima terça-feira toda, gente. Uma semana abençoada e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho